Olha que tá... E aí Teodoro? Olha Teodoro que tá... Matosa... A posição da afogada da Teodoro... As pernas pra cima é reganhada... A Dona Ení... Hihihihi... Nossa como tava alto o pego delas... Corta mais? Vou tirar aqui ó... Até aqui ó... A maquininha tá tão quente... Queria esquentar um pouco? Queria esquentar um pouco? Queria esfriar um pouco? Não... Não... A maquininha tá tão quente... Lápis... Pelo dela mais novo é mais... Batãozinhozinhozinhozinho... Eu sei feio... Pelo dela mais novo... Peraí... Passa a mão na barriga dela aí Ricardo... Isso... Corta que fica mais... Ainda mais que tá no verão... Verãozão vai começar... Aquele calor do caramba... É muito pelo... Pelo menos encosta a barriga na... No piso geladinho... Molha o piso... É verdade mãe... É verdade... Piso geladinho... Aí fica mais gostoso... Não... Piso próprio... Então eu não tô... Acabar dormindo aí... Pra trás né... Tá tosando... E a madame tá com os olhos já... Tá quase dormindo... Beleza... Peraí mãe... Pera bebê... Pera bebê... Tio Dora... Calma... Depois na estrada não vai passar... Nossa... O caton que tá na orelha... Pelo... Calma... Calma... Calma...